A vez bem batido, a atenção vai servir aqui de pé esquerdo, o rebate pode ser o golo e eu julgo que é mesmo, e eu julgo que é mesmo e é 1-0 ao cair do pano, Funes Mori, vamos ver aqui, julgo que não há qualquer posição irregular, pontapé de Ross Barkley e não há, repara aqui, estava aqui a pô-lo em jogo.